Fala aí galera, Japa Tamashiro aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje trago pra vocês um vídeo jogando com a K117 Que foi uma assalte muito bufada nessa season 6 barra season 3 da ranqueada Mas e aí Japa Tamashiro, ela tá meta ou não tá nessa season? Bom, já vou logo mandar o papo pra vocês aí, já vou ser sincero pra caramba Não recomendo vocês usarem ela, se você já tá no lendário, você vai passar sua raiva E eu vou explicar o porquê, o que eles bufaram na K117 foi os acessórios Eu já vou passar as informações aqui pra vocês, que eu vou entrar no vídeo do M2 Games E ela é muito fraca comparada com as armas meta que a gente tem hoje, que é por exemplo a Huger Eu acho a Huger muito melhor que uma K117 e ela faz uma função igual a K117, né? Porque a K117 é uma assalte e a Huger, cara, é uma LMG, só que ela tem muita munição, é fácil de controlar recoil Ela mata rápido, atira rápido, então assim, não tem como a gente comparar, né? Eu vou passar pra vocês aqui a classe que eu recomendo vocês usarem, tá bom? A classe é essa daqui, eu acho que foi na segunda gameplay que eu usei essa classe Talvez eu tenha usado o laser MIP em vez do tático, né? Porque eu não sei se eu tinha liberado ainda Mas os gameplays que vocês vão ver, são gameplays que eu fiz na minha conta secundária Eu não tava nem lendário ainda Vocês vão falar, porra japa, mas tu matou 50 e tu tá falando que ela não tá meta Gente, não tá meta, lendário é outra parada, tá bom? O lendário, vocês só vão cair com um moleque tryhard do caramba Eu entrei aqui no vídeo do M2Games, que ele vai mostrar pra vocês aí o que eles buffaram na K117 É... sem nenhum acessório, maior precisão, o tiro livre, hipfire O cano atirador OWC, menor recuo vertical e também menor recuo horizontal O cano atirador OWC é esse aqui, beleza? Então esse acessório... Uma bosta esse acessório É... mudanças, foi buffado Próximo Cano leve estendido MIP É esse aqui, ó Tá bom? O que aconteceu nele? Menor tempo de mira Isso é bom Supersor integral YKM, menor tempo de mira também E esse acessório está na minha classe Mais uma coisa que foi buffada Carregador estendido 40 projétil Maior velocidade de movimento E menor velocidade de recarga E também, o carregador estendido foi a mesmíssima coisa Acredito que eu, deixa eu ver aqui Carregador de 48 Maior velocidade de movimento E também menor velocidade de recado Tá bom? Então, essas foram as... Galerinha, antes de eu deixar vocês aí com as gameplays Eu só quero dar um recadinho aqui pra vocês Quem curte aí campeonatos de Arena of Valor De LoL De jogos mobile E de COD Mobile Em breve terá Sigam a Codashop lá no Facebook E também no Instagram Tá? Só pesquisar lá Codashop Deixa o likezão também, galera Que eu nem pedi nesse vídeo Mas vamos pegar aqui, ó Dois likezão Se inscrevam num canal aí Que for novo E é isso Curtam as gameplays aí, ó Vapo Esquece Esquece Deixa eu pegar aí Vai ser humilde, hein O cara já pegou aquela skin lá do... Tá campeando assim Tá campeando aí Tá campeando aí Vai atacar com a termita mesmo, bisco Recon, reconhecimento Friendly Shock RC is ready Kota, com o enemy Tango, despegue! Tango, despegue! Tango, despegue! Fica, Kota! Tango, despegue! Tango, despegue! Capture-me Kota, com o enemy Tango, despegue! Tango, despegue! Tango, despegue! os caras dele não querem só a base da termíter o o o o o o o Nossa senhora, o maluco varou Ué, abogou Ah, pelo amor de Deus Eu acho que o jogo mais bugado O que o diabo mais bugado foi esse? Oh, oh Pegue o pombo Pegue o pombo Pegue o pombo E eu tô sendo deletado pra esse cara aí de asval hein, o Alisson, tá de brincadeira hein Eu, a mundo é corno rapaz Toma a luta aí O cachorro o cara veio meio agora o bicho nossa agora você me deixou puto de verdade me desculpe mas agora não vai dar fenec fenec vocês vão ver a descrição que eu vou fazer nesses maluco agora o af de novo é uma coisa que você faça não o cachorro obrigado que matado o cachorro aí o cara pegou o cachorro o que é isso cara tá aparecendo o maluco voltou para me matar eu vou fazer 50 aqui nessa partida quero nem saber depois que ele tirou meu nu que agora eu tô com eita pipoca eita pipoca e aí e aí e aí e aí e aí E aí, 54 kills Pegar um look Vou gravar essa partida Eu boto fé que eu consigo Ah, veio costa Tchau Tchau Mano, eu quero essa Huger não testado Ah, a Huger sumiu Os caras atacam de tudo Granada Putz Ah, para com isso Esse cara só me mata de jeito escroto Por isso que eu nunca venho Olha o jeito que eu morro Não, não, não HARD POINT CONTESTED, UAB ONLINE, HOSTILS HAVE CAPTURED THE HARD POINT, FRIENDLY SHOCK RC IS COMING HARD POINT LOCKDOWN, HARD POINT CONTESTED, HOSTILS HAVE THE HARD POINT HARD POINT IS OUAB ONLINE HARD POINT CONTESTED, HARD POINT LOST, AUDенить HARD POINT IN LOCKDOWN OUT, THNLY OUT, bun Zone OUT, HE MEW O suricata, roubou-me aqui GG Vida Se inscreva no canal